Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Teoria Organísmica e Câncer são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Sheila de Paula. O principal motivo para o organismo existir é a busca da autorealização. Em alguma fase da nossa vida, precisamos nos autorregular disfuncionalmente. De se sentir pertencendo ao grupo em que a gente vive. A gente começa a mobilizar nossa energia para realizar a necessidade e a expectativa de terceiros. Por que as pessoas não se preocupam em investir e apostar na manutenção da saúde? A vida emocional da gente tem um peso considerável em toda doença. Os sintomas são um canal de expressão. O câncer é muitas vezes um alerta para que paremos de fazer coisas que não tem nada a ver com quem somos e como queremos levar a nossa vida. E ficam completamente cegas e ignorantes em relação a como nomear os sentimentos. A identificar as emoções nela. A visão holística não trabalha com essa linearidade. Ela vem querer entender a relação que existe entre os diversos contextos. A Sheila de Paula é bacharel em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro. Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-Terapia Sandra Salomão. Especialista em Psico-oncologia pela Sociedade Brasileira de Psico-oncologia. Terapeuta de casal e família. E supervisora clínica formada pelo Centro de Gestalt-Terapia Sandra Salomão. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. E as pessoas vão cada vez mais se dar conta de que não é preciso ficar doente. E as pessoas vão cada vez mais se dar conta de que não é preciso ficar doente.